Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. As vacinas contra a gripe vão começar a ser enviadas aos estados a partir do dia 10 de abril. Quem traz as informações para a gente é o repórter José Luiz. O Dia de Mobilização Nacional contra a Gripe está marcado para 6 de maio. Será um sábado e postos de saúde de todo o país devem abrir as portas para imunizar a população contra a doença. Serão vacinados apenas grupos prioritários, que ainda serão anunciados pelo Ministério da Saúde. No ano passado, receberam a dose crianças com idades entre 6 meses e menores de 5 anos, gestantes, idosos, mulheres com até 45 dias após o parto, pessoas com doenças crônicas e profissionais de saúde. Indígenas, pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional também foram imunizados. A previsão do Ministério da Saúde é que a campanha nacional de vacinação contra a gripe seja encerrada no dia 19 de maio. Segundo o Ministério, o início da distribuição da vacina à população ficará a cargo de cada estado, já que cabe às secretarias estaduais e municipais de saúde definirem um cronograma específico para a imunização. De São Paulo, José Luiz Filho. E olha, neste carnaval, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, reforçou a fiscalização nos sete aeroportos mais movimentados do país. Até o dia 6 de março, os aeroportos de Brasília, Guarulhos, em São Paulo, e Galeão, no Rio de Janeiro, terão reforço de fiscalização 24 horas por dia. Já os aeroportos de Salvador, Recife, Santos Dumont, Congonhas, contarão com mais agentes nos dias e horários de maior movimento. Segundo a ANAC, é obrigação das companhias informar aos passageiros sobre atrasos e cancelamentos de voos. Para dúvidas e reclamações, basta ligar para o telefone 163 ou acessar a página da ANAC na internet. Falar de segurança pública agora, a Força Nacional de Segurança Pública vai permanecer por mais 20 dias no Espírito Santo. Os homens da Força vão ajudar os órgãos de segurança locais na manutenção da ordem pública e no policiamento ostensivo. A Força Nacional atua em conjunto com as Forças Armadas desde o início do mês, por causa da paralisação dos policiais militares. O prazo de permanência no Espírito Santo pode ser prorrogado. E ligações locais e interurbanas vão ficar mais baratas a partir de amanhã. Veja na reportagem de Ney Pereira. Receber ligações onde estiver e ainda contar com acesso à internet fez com que o celular tomasse o lugar do telefone fixo. Hoje, poucas pessoas dispõem de uma linha fixa em casa. Eu uso mais o celular. Por quê? Porque a facilidade de onde você está, onde você estiver, você pode usar, né? Comunicar. Eu tenho telefone fixo, eu uso na minha sala telefone fixo, tem também na minha casa, mas o que mais usa, se você quiser saber, é o celular. O telefone celular é mais prático, dá menos problema nas contas, com ligações interurbanas e tal. Então, ficou antieconômico você ter. A partir do próximo dia 25, quem tem telefone fixo poderá pagar uma conta mais barata no final do mês. O preço das tarifas das ligações locais e interurbanas de fixos para móveis vão diminuir. Quando você faz uma ligação de um telefone fixo para um celular, a operadora paga pelo uso da rede móvel. Esse valor é repassado para o usuário. Agora, essa tarifa vai ficar mais barata e o consumidor vai pagar menos. Os valores das chamadas locais terão redução entre 16% e 19%. Já para as ligações interurbanas, a queda será entre 7% e 12%. Novas reduções deverão ocorrer até 2019, segundo a Anatel. O valor cobrado de uma operadora pelo uso da rede de outra, a chamada taxa de interconexão, já chegou a responder por 70% do custo de uma ligação. Hoje, esse percentual é de 28%. Impacta diretamente 25% de toda a base de telefonia fixa, que são aqueles usuários que têm o plano básico, mas potencialmente ela impacta em todos os usuários, porque o plano básico é o que nós chamamos de preço teto. Na medida em que esse preço vai caindo, o preço de todos os usuários que usam planos alternativos também vai caindo. O presidente Michel Temer confirmou o nome de Osmar Serralho para comandar o Ministério da Justiça e Segurança Pública. O repórter João Pedro Neto traz as informações ao vivo para a gente lá do Palácio do Planalto. Oi, JP, bom dia para você. Oi, Leandro, exatamente. Bom dia para você também, bom dia a todos. O presidente Michel Temer confirmou, então, o nome do deputado federal Osmar Serralho para o cargo de Ministro da Justiça e da Segurança Pública. Serralho vai substituir Alexandre de Moraes, que foi indicado no começo desse mês, também pelo presidente Michel Temer, para o Supremo Tribunal Federal, para a vaga deixada por Teori Zavascki, que morreu, a gente lembra, em janeiro deste ano, em um acidente aéreo no estado do Rio de Janeiro. Osmar Serralho tem 68 anos, ele já foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, foi também o relator da CPI dos Correios e atualmente está no quinto mandato como deputado federal. O anúncio do nome de Serralho para o cargo foi feito ontem pelo porta-voz da Presidência da República. Vamos ver como foi. Jurista e congressista com larga trajetória parlamentar na Câmara dos Deputados, o deputado Osmar Serralho traz sua ampla experiência profissional e política para o trabalho de levar adiante a agenda de atribuições sob sua responsabilidade. Ao desejar-lhe êxito em sua missão, o presidente Michel Temer expressa, desde já, sua plena confiança na capacidade do ministro Serralho, para conduzir os trabalhos do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Bom, e nós ficamos por aqui, voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.